Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, mas antes né meus amores, de começar literalmente o vídeo, vou convidar você que tá do outro lado da telinha, ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, eu te convido a inscrever aqui embaixo, deixa o like me ajuda muito na divulgação do canal, na divulgação do vídeo e não se esqueça também de deixar seu comentário e de me seguir lá no Instagram, o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom menina, estou com essa cara já acabada porque eu já acordei super cedo, já fui na rua, já voltei, já tirei um cochilinho aqui no sofá de tão cansada, eu fui levar a Nani no dermatologista, essas coisas sabe, passar ela pra passar uns produtinhos pro rosto dela né, específico, tipo de pele dela, ela é produtinho pra espinha, sabe, então eu levei ela cedinho hoje no médico, aí nem deu tempo pra levar ela pra escola, ela tá de atestado hoje, hoje é quinta-feira tá gente, hoje é quinta-feira, eu tava aqui cochilando no sofá, aí eu acabei de lavar minha loucinha, já lavei a louça, já passei um paninho no fogão, e agora eu vou fazer um bolo de chocolate, prometi pra Nani de ontem né, que eu ia fazer o bolo hoje, então vou fazer o bolo de chocolate, vou gravar um pouquinho pra vocês tá, espero muito que vocês gostem tá bom, de acompanhar mais um vídeo aqui do canal, hoje é quinta-feira meninas, como falei pra vocês, e hoje a gente completou 5 meses da dona Helena tá gente, então 5 mesinhos já por aqui, tá passando muito, muito rápido meus amores, eu tô achando que tá voando, então daqui a 4 mesinhos, gente, 4 meses, tem noção? Ai, 4 meses gente, falta 4 meses a nossa princesa Helena nascer, e é isso né gente, tô super ansiosa, não vejo a hora de conhecer o rostinho dela, de vir pra casa né gente, não imagina a Nani com ela, nossa tô esperando, tô sonhando com esse momento da linha cuidando dela comigo, nossa senhora, vai ser o máximo, mas é isso meninas, bora lá, tudo que tem que fazer por aqui, vem acompanhar mais um vídeo aqui do canal, e vamos lá separar as coisas pra fazer o bolo, é um bolo de chocolate mesmo tá, eu não vou jogar cobertura, pra não ficar muito doce, essas coisas, então é um bolinho de chocolate, mas antes da gente ir lá pra cozinha, eu vou mostrar pra vocês, minha barriguinha tá de 5 meses gente, tá grande agora, olha isso, tô até de shorts de pijama gente, como falei pra vocês, cheguei da rua, cheguei muito cansada, daí eu coloquei um short, e dei um cochilinho aqui no meu sofá, mas olha isso, como tá bem grande já a barriga né, olha isso gente, e cheio de bolinha né, não foi os produtos que eu tava usando, essas bolinhas aqui, a minha médica achou que seriam os produtos que eu tava usando, sabe, mas não é não gente, é como se fosse uma espinha mesmo, também tive na gravidez da linha, só que eu dei só nas costas, dessa vez deu aqui também, olha isso, mas não tem nada a ver com os produtos que eu estou usando, é isso meus amores, agora eu vou pegar ali as coisas pra gente já preparar ali, bater né, a massa do bolo, porque eu não tenho batedeira, eu vou prender o cabelo, pra não correr risco de cair nenhum cabelinho no bolo, ainda não é o bolo de chocolate, é escuro, e é isso. Então bora no meninas, ó, vou fazer assim ó, massa, essas massinhas prontas mesmo gente, na verdade eu não sei nem fazer, é bolo de trigo mesmo, eu não sei fazer gente, dá sempre errado, então eu só compro massinha assim ó, e essa marca aqui eu amo, eu amo mesmo, porque eu já comprei de outra marca gente, e o bolo eu não gostei de vocês, então ó, peguei aqui a massa, ali tem a mistura que eu tirei pra janta já. Ó meninas, peguei tudo né, que a gente vai precisar, então aqui tá a massa, o leite, o leite é bem pouco mesmo gente, não põe muito leite, a manteiga e os três ovos que a massa pede, o leite é pouquinho, é 150ml de leite, três colheres de manteiga ou margarina, no caso eu só coloco duas, porque eu não gosto com muita manteiga sabe, só coloco duas, sempre mesmo assim não é muito cheio não, e três ovos, aí eu vou bater tudo nessa bacia aqui ó, eu misturo tudo assim mesmo, e é isso. Tchau. 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 Ó meus amores, coloquei aqui a massa, montei a forma só com manteiga mesmo, e farinha de trigo, eu nem rapei toda a panela que eu dei pra Aninha, que a Aninha ama rapar a panela quando é bolo de chocolate, então no meu forno ele fica 45 minutinhos tá, pra assar por completo, 45 minutinhos, eu vou colocar pra assar agora e depois eu mostro pra vocês, mas olha isso gente, a massa pessoalmente, a massa pessoalmente tá mais escura do que tá no celular, olha isso, ai, e pior que a massa tá tão gostosa de comer cru assim, sem assado sabe, eu também amo, então eu vou colocar pra assar agora. Tchau. 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 Tchau, meninas, forrei aqui a minha cama, troquei na verdade né, o lençol, aqui ele já tava bem sujo já, é trocar, hoje é quinta como eu falei pra vocês, e daí amanhã eu limpo a casa e não preciso trocar o lençol da cama, aí está aí ó, o lençol tá tão cheiroso gente, daquele amaciante que eu falei pra vocês no último vídeo, o cheiro tá incrível, ficou muito gostosinho o cheirinho, tá muito gostoso nos lençol, sabe, então já aproveitei, já troquei o forro da cama, agora está ok né. Troquei lá o forro da minha cama, mostrei um pouquinho pra vocês, eu só passei mesmo a vassoura na casa tá, por isso que eu não mostrei, é, na verdade não tinha muita coisa pra fazer meus amores. A louça que eu tinha, eu lavei e não gravei né, mas abafa, eu vou agora guardar as coisinhas aqui da Helena, já lavei gente, todas as roupinhas da Helena e só faltava essas daqui, as últimas, e olha isso gente, as meias tá tudo caindo, olha isso aqui, olha o papatinho, peraí que a mãe dá difícil, que vai montar, olha aqui, gente do céu, que coisinha mais fofinha, lavei também, lavei tudo né, na verdade, e daí, as outras coisas eu já guardei tudo. Organizei lá no meu guarda-roupa, aí eu vou guardar aqui as coisinhas dela, aqui, só foi mesmo lençol e meinha, sabe, que eram as últimas coisas pra lavar, mas como eu falei pra vocês, em dezembro eu vou pegar tudo pra lavar novamente, eu vou comprar o sabão de bebê mesmo, eu lavei com sabão meu mesmo, normal, líquido, e daí depois eu lavo com sabonetinho, sabonetinho não, com sabão mesmo de bebê, vou comprar e vou lavar tudo de novo e passar, porque dessa vez aqui eu só lavei mesmo e tô guardando, olha isso meninas, tamanho de meia, só pra não correr risco, vai estragando alguma roupinha, ó, ficar amarelinha, então eu já aproveitei, já terminei de lavar todas as roupinhas, olha isso aqui, muito, muito lindo, uma fofurinha, aí já lavei tudo meninas, guardei dentro das sacolas de novo, sabe, essas bolsas assim que tava, aproveitei já, guardei tudo, isso aqui é uma camisa minha, aproveitei já, guardei tudo já, toalha pra colocar ali no banheiro, eu ia até lavar o banheiro hoje, mas eu vou deixar pra lavar amanhã, que é sexta-feira, daí amanhã já limpo a casa, aproveito já, lavo o banheiro também e fica limpio pro final de semana, na verdade amanhã cedo tem um médico, tem um exame de sangue pra fazer, daí amanhã eu vou gravar vídeo pra vocês também, na minha sexta-feira, vou vlogar meu dia amanhã, e isso aqui foi da linha, gente, esse cobertor aqui foi da linha, esse outro aqui também foi da linha, tá tudo cheirosinho, cheirosinho mesmo, eu pus até maciante, né, pra lavar as coisinhas da Helena, só que depois eu vou lavar tudo de novo, né, com certeza, e daí agora eu vou guardar lá no meu guarda-roupa, é, tudo limpinho, depois eu lavo de novo, olha isso aqui, gente, essa aqui tava até um pouquinho amarelinha, aí eu esfreguei na mão, essa daqui, e tá limpinha de novo, é, 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 tamanho P, gente, achei que era um RN, mas não é não, é um Pzinho, bem pequenininho, meninas, bem pequenininho de verdade, hein, aí eu vou deixar aqui, depois eu vou colocar junto com as outras roupas, e esse macacão aqui, ó, também foi da Nani, que eu guardei, que foi da Ani, eu peguei pra, pra colocar na Helena e tirar uma fotinha, sabe, é isso, agora as coisinhas da Helena tá tudo limpinha, claro que eu vou lavar novamente, falando, vou lavar tudo de novo, mas, sabe, é aquela consciência de falar assim, aí eu preciso lavar roupinha, eu preciso, preciso, não preciso mais, por enquanto, né, aí em dezembro, sim, aí sim eu vou tirar tudo pra lavar, com um cheirinho gostoso, tô doida pra comprar aquele sabão amaciante, o sabão eu amaciante, é, vida macia, gente, eu já até passei, já senti até o cheirinho, vocês dêem noção, tô super ansiosa pra esse momento, bom, vou guardar lá no meu guarda-roupa, o bolo ainda tá assando, né, demora um pouquinho, e é isso, meninas. Meninas, então eu organizei lá meu quarto, mostrei pra vocês, já guardei as coisinhas da Helena no guarda-roupa, é, dei uma organizadinha aqui, ali tá a plantação de ira-sol da Nani, naqueles copinhos, mas também passei um paninho aqui, ó, no painel mesmo, pra cá eu tirei as coisas que estavam em cima da mesa, só tem um remedinho ali pra mim guardar, tá vendo, já tirei tudo daqui, e a louça mesmo só falta guardar, ó, já até secou, gente, vou guardar a louça e o bolo ainda tá assando no forno, ainda tá ligado, falta 11 minutinhos pra terminar já o bolo e guardar essa loucinha aqui. Ó, meninas, guardei já toda a louça, já tá tudo ok aqui na minha pia, e o bolo assou, olha isso, gente, o bolo assou, cresceu até aqui bastante, ó, é bem fundinho a minha forma e tá com um cheirinho gostosinho, quase deu uma queimadinha aqui, ó, em cima, mas não tem problema. Depois, meninas, eu só vou tirar da forma quando tiver mais frio mesmo, né, porque agora tá pelando, se eu for inventar de mexer nele, eu acredito que vai, é, quebrar o bolo, porque tá quente ainda, então eu vou esperar um tempinho pra depois tirar daqui. E é isso, o bolinho prontinho, o bolinho prontinho pra gente poder tomar um café da tarde, depois, que tá com um cheirinho bem gostosinho. Bom, meus amores, gravei um pouquinho pra vocês as coisas que eu tinha que fazer por aqui, não era muita coisa, como vocês acompanharam aí, acabei de fazer o bolo, vou esperar esfriar pra tirar mesmo da fome, né, até então pra não quebrar meu bolo, que o cheirinho está gostoso, então, eu acredito que o sabor deve estar incrível. É, vou almoçar ainda com a Anne, tá, ou só perdi mesmo o feijão que tá na panela de pressão. Eu tenho carne ainda na geladeira, já prontinha, e também tenho o macarrão. Aí eu vou esquentar mesmo no micro-ondas pra gente almoçar, porque a gente ainda não almoçou, e a fominha está aqui batendo já, então, com esse cheirinho de bolo gostoso, imagina como que eu tô, já tô aqui salivando, querendo comer o bolo. Se eu não for logo almoçar, eu vou querer partir pro bolo, mas a gente ainda vai almoçar antes de comer o bolo, de provar, né, porque tá com um cheirinho tão gostoso, gente, tão gostoso, de verdade. Mas só isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais o vídeo aqui do canal. Não se esquece, antes de sair do vídeo, se inscreve, deixa aqui o like, um super beijo, tchau, tchau, meus amores, e até o próximo vídeo.